A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas, sou Misael Martins, tenho o prazer de receber todos vocês aqui no nosso canal. A reflexão hoje está baseada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Esse versículo tão conhecido da carta de Paulo aos Coríntios, em contexto onde o apóstolo está ensinando sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo e guardar-nos, guardar a nossa vida em santificação a Deus e nos abstermos da prostituição, da corrupção e da idolatria. Esse versículo tem uma característica muito importante que eu gostaria de abordar aqui nessa reflexão. Quando Paulo diz Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, é importante compreender o significado dessas duas palavras, licitude e conveniência, de onde derivam as palavras lícitas e convêm aqui nessa conjugação. O que é algo lícito? Lícito é algo permitido, é o que eu posso fazer. E o que é que significa convém, conveniência? Conveniência é algo que está dentro de um determinado padrão. Por exemplo, quando eu digo, ah, em determinado lugar convém que se proceda de tal forma, convém que se vista tal roupa, convém que se fale tal tipo de palavra, ou não convém que haja de tal forma. Então, a conveniência, ela é determinada por padrões, por normas, geralmente normas de conduta. Quando o apóstolo Paulo fala, então, tudo me é permitido, mas nem tudo convém, o que ele está dizendo é, eu posso fazer todas as coisas, mas existe um padrão de conveniência que vai me limitar. E ele não diz, tudo me é lícito e nem tudo me convém, porque se ele dissesse, tudo me convém, ele estaria dizendo, eu dito o que eu posso fazer. E seria, de certa forma, uma incongruência, porque se tudo é lícito, não sou eu quem determina os meus limites. O que Paulo está dizendo, na verdade, é, o que determina a minha conveniência, o que eu posso fazer ou não, é a norma, as normas e os mandamentos contidos na palavra de Deus. Então, o que Paulo está dizendo, o que eu posso fazer está abaixo do que eu devo. A palavra de Deus vai reger e vai controlar os meus impulsos, as minhas vontades e o meu querer. Então, quando Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, o que convém está acima do que é lícito. O que eu devo está acima do que eu posso. Essa é a reflexão de hoje, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. O que eu posso fazer é lícito, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.